Tremes in Color é um álbum alegre ou um álbum cólico? Eu gosto de acreditar que está algumas entre as duas coisas, ou seja, que é um disco que eu acho mais alegre do que outros anteriores. É um disco mais luminoso do que anteriores, sim. Este disco é uma confirmação do Trabalho a Sol? Não sei, acho que sim. Pelo menos confirma que eu, interruptamente, continuo a usar discos de quase dois em dois anos, se não mesmo dois em dois anos. Por isso acho que é um trabalho sistemático de procura de novos solos, acho que sim. Alguma inspiração na mudança de vida para o campo? Na cidade para o campo? Eu acho que isso já se metou. Eu já morava fora da cidade, mas nisto talvez seja mais aparente porque existem canções nem muito bem quadradas no sítio onde eu moro. Mas nem todas. Há canções também que têm muito a ver com as cidades, com as agitações das cidades, acho que sim. Este... Os teus sonhos com o nome de Salt Lake? Os teus encolam? Não. Não, não sei. Não, eu raramente sonho, confesso. Quer dizer, sonho todos os dias, como toda a gente, mas raramente me lembro. Os teus sonhos? Embora seja uma analogia que eu gostei muito deste disco, porque... Todas as pessoas têm a preto e branco, dizem. Mas eu achei que era uma espécie de uma analogia, uma analogia interessante de ir buscar partes diferentes de coisas e associá-las todas como se fosse um sonho. E como se ele pudesse sobreviver de uma forma mais dinâmica. A ideia da cor, para mim, tem muito mais a ver com a dinâmica, com a tal luminosidade. Este disco tem mais uma sentença analogia. E esperava o sucesso deste disco ter se alcançado? Eu nunca espero o sucesso deste disco nenhum. Porque eu acho que, acima de tudo, gosto de fazer música e gosto de compor e de fazer canções. Mas depois nunca sei muito bem se elas vão ter muito sucesso ou não. Nem sequer é uma coisa que me tira o sonho, pelo contrário. Por isso fico sempre surpreendido um bocadinho quando isso acontece, porque... As canções são todas as feiras em que acaso foram muito solidárias e depois acabam por interparada. Há a culpa de muitas pessoas e há algumas pessoas que fazem isso. Uma última relata que eu gostaria de dizer. É difícil. É um disco muito vivo, acho eu. Que ao contrário de discos anteriores, tem uma veia muito positiva, muito esperançosa. Talvez não exista tanto nos outros. É um disco especial, mas acho que eu também perceberá o filme. Sinta a bailar, né? Exato. 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 Exato.